Quem poderá resistir se Jesus derramando está Teu sangue precioso aqui neste lugar? Quem poderá resistir se Jesus derramando está Teu sangue precioso aqui neste lugar? Quem poderá resistir se Jesus derramando está Teu sangue precioso aqui neste lugar? Por perdas recentes visitai agora Senhor estas casas Ó Maria concebida sem pecado visitando agora as casas que choram a saudade dos seus entes queridos Sim ó Senhor nós pedimos que pelo intermédio do Teu Filho sejam curadas as feridas Que sejam enxugadas Senhor as lágrimas agora dessas famílias Visita também Senhor aqueles que suplicam nesta hora a graça A graça do corpo, a graça Senhor de uma libertação na família Liberta Senhor, liberta agora Quem poderá resistir? Vai lá aí o tom Quem poderá resistir se Jesus derramando está Teu sangue precioso aqui neste lugar? Termina junto com o Padre A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Sobre a Tua vida e sobre aqueles que você traz no coração Que Deus agora traga a grande graça do refrigério Pai, Filho e Espírito Santo Amém É isso aí minha gente Sucesso hein Olha só Padre agora vai ler mais algumas intenções aqui Muitas pessoas entrando em contato com o Padre Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue lembrar mais alguns aqui Com muita fé Hoje feriado de finados Muita gente Olha aqui Padre Marcos Sua benção Peço oração pelo meu esposo Ele está tendo o vício De usar imagens pornográficas E usando também de prostituição Já sofri muito com isso Então ela coloca o nome dele aqui O Padre não vai falar o nome da pessoa Para não expor também Mas o Padre vai rezar sim Hoje mesmo na minha missa também coloco E a gente vai terminar colocando aos pés De Nossa Senhora Que caiam os vícios em nome de Jesus Caia todos os vícios agora Em nome de Jesus Satanás seja retirado das famílias Eu peço em nome de Jesus Pela intercessão da Virgem Mãe Maria Obrigado querida pela sua poderosa intercessão Maria, minha mãe Irmãos e irmãs Olha aqui Mais uma pessoa Padre Marcos Estou assistindo o seu programa Estou contente Reze por mim Meu nome é Alessandra Sou do Paraná Alessandra, obrigado pela sua participação Deus abençoe Estamos sempre juntos em oração Espero que você tenha rezado com o Padre Ok? O Padre vai dar uma bênção no final Mais um, mais um aqui Mais um aqui A gente termina aqui A gente termina aqui, Ailton Com muita alegria Padre Marcos, sua bênção Sou Terezinha Peço oração Para mim Eu não estou bem Minha saúde está abalada Peço também por Floriano E por toda a minha família Padre Obrigado Agradeço já E Deus abençoe todos nós E rezemos sempre Pelos falecidos Obrigado Obrigado Terezinha Pela sua participação Vamos rezar Sim Ok? Creia sempre Porque Deus está conosco E a Virgem Mãe também Amém? Obrigado pela participação De todos aí É isso aí Minha gente Olha lá Nosso programa está acabando Mas ó Pega o seu copo com água A jarrinha Que o Padre vai abençoar agora É isso mesmo Vamos lá Momento forte também É a bênção das águas Então agora Levantando as suas águas agora Diante de Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Eu clamo agora Sobre estas águas Que os teus filhos apresentam Diante de ti Hoje Senhor De uma maneira especial Pela intercessão Da tua mãe Nossa mãe Que estas águas Recebam a graça De exorcizar Todo mal Toda doença E os filhos Que usarem com devoção Respeito e amor Receba a graça Do corpo e da alma Abençoe ó Deus Todo-Poderoso Estas águas Tu que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs O programa está acabando Ailton Obrigado por você ter vindo hoje Junto conosco Neste feriado Deus abençoe Amém Padre E até quinta-feira que vem Se Deus quiser Você vem de quinta né Você vem sempre de quinta Sempre de quinta Tá bom Irmãos e irmãs Com muita alegria então O Padre agora encerra o programa E me espere Terça-feira que vem Estamos juntos com a graça de Deus Ok Que Deus Todo-Poderoso Te abençoe Te guarde E te livre de todo mal Amém E fica com ele Com d'Auxílios No próximo Lá onde não há choro Onde todos cantaremos juntos E nos de louvor Amém.